Foi divulgado hoje o edital do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras, o Revalida 2015. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 21 de setembro. O exame vai ser realizado em duas etapas, a primeira no valor de R$ 100 e a segunda de R$ 300.